Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. Descubra um mundo imersivo com gráficos de alta qualidade e uma ampla variedade de atividades para explorar. Estou falando do jogo Hellblade Senua Sacrifice, um indie desenvolvido pela Ninja Teoric em 2017, com uma temática imersiva, tratando de um tema polêmico, a insanidade mental, com combate de jogabilidade estilo Dark Souls e New, está com 75% de desconto, saindo por menos de R$14,00, mas tem que correr, pois a promoção acaba em 24 horas. Hellblade Senua Sacrifice, chega agora a viagem brutal de uma guerreira até o mito ou a loucura. Na era dos vikings, uma guerreira celta parte numa jornada pessoal arrepiante até o inferno viking, para lutar pela alma de seu falecido amado. Criado em parceria com neurocientistas e pessoas que vivenciam psicose, Hellblade Senua Sacrifice vai te levar para as profundezas da mente de Senua. Mais informações no link da descrição ou na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!